Dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Deixe seu like e ative o sininho. Venha todos os dias ver o canal Eversô Cadu Ribeiro. Não espere que o YouTube mande notificação. Se vocês puderem convidarem os seus amigos na rede social, aqui embaixo está escrito compartilhar, aperte e mande um WhatsApp aos seus grupos ou amigos seus. Você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado. Que Deus os abençoe a toda a sua família. Amém. Fazer esta poderosa oração com muita fé em Lúcifer. Mas faça. Em particular, não será necessário ler esta oração. O mais importante que você possa ouvir. Quanto mais você ouvir esta oração, mais a oração se tornará mais forte. Escute sempre nesse canal Eversô Cadu Ribeiro. Quanto mais você escutar, mais pessoas vão fazer a mesma corrente com você e se tornará muito mais poderosa a oração. Isto também serve para qualquer oração que você queira fazer. Que Deus abençoe a toda a sua família. Amém. Fazer com muita fé e respeito a oração com certeza será atendido nos seus pedidos. Tudo pode. É só ter fé e pensamento positivo que as portas se abrem para tudo nessa vida. Vamos começar a oração. Eu o saúdo, meu anjo de luz, Lúcifer. Muito obrigado por se dedicar a mim. Eu te agradeço por tudo que você me faz sobre esta terra. Eu hoje compreendo que nunca eu estou sozinho. Mas me faça vencer a tristeza. Eu sempre, eu vou invocar a sua força e sua glória. Me ilumina todos os meus caminhos. Por onde eu passar nessa vida puro, estrela do amanhã. O seu brilho como a estrela. Na madrugada, com toda energia, guardiã, a ti eu me entrego com sua confiança e misericórdia. E a luz é minha vida. A mais pura luz brilha no escuro, ilumina a minha vida e me traz a luz. Minha alma me inspira, me fortalece a minha sintonia com vós, Lúcifer. Me traga harmonia para que eu possa tornar um mundo bem melhor. Agora eu vou fazer um pedido a vós. Dê agradecimento fazer o seu pedido. 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 de todos os meus inimigos. Nunca deixe que ninguém venha a me ferir por nada desse mundo. Para, eu nunca se depare com pessoas que me querem o meu mal. Meu príncipe, meu protetor, eu como um luciferiano tendo pacto. Eu peço que tome conta dos meus inimigos. Falar os nomes. Falar os nomes. Falar os nomes. Agora está em suas mãos, lucifer. Tome conta, meu senhor invisível, meu companheiro, nas horas boas e tristes dessa vida. Eu peço que me abençoe e me proteja. Que eu seja sempre capaz de sentir a sua maravilhosa presença. Sempre esteja perto de mim, na minha vida, para que eu possa sempre compreendê-lo e sentir e sempre te amá-lo a cada dia. Seja a cada dia mais, meu senhor, meu senhor, que assim seja. Amém. Salve, salve, lucifer, salve, lucifer, salve, lucifer, salve, lucifer, o senhor tudo pode, o senhor tudo consegue, que assim seja. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí